Conran é um sítio arqueológico próximo ao Mar Morto, a 22 quilômetros de Jerusalém, que se tornou famoso em 1947, quando foram achados os manuscritos do Mar Morto, o conjunto mais antigo da Bíblia hebraica, entre eles o rolo completo do profeta Isaías, onde vemos o mesmo texto que você tem em sua Bíblia até hoje, o mesmo texto usado nas sinagogas do tempo de Jesus. Os livros da Bíblia hebraica estavam entre a Biblioteca de Manuscritos dos Essênios, um grupo religioso judeu que se retirou das comunidades urbanas durante a dinastia dos Asmoneus, Hoje é praticamente consenso que a comunidade de Conran pertenceu aos Essênios, a terceira via religiosa, além dos saduceus e fariseus, que floresceu durante os dias de Jesus Cristo, com sucesso entre 4 a.C. até o ano 68, quando foi destruída pelos romanos durante as Revoluções Judaicas. Os Essênios tinham uma predileção por literatura apocalíptica e estudos sobre o Messias judeu, desenvolvendo seus próprios hinos e comentários sobre as profecias. Mas antes de serem destruídos, eles salvaram seus escritos, incluindo os rolos da Bíblia hebraica, protegendo-os dentro de potes de barro e escondendo nas cavernas próximas. Foi assim que se preservou por quase 2 mil anos as cópias mais antigas da Bíblia hebraica que possuímos. Entretanto, além desta imensa contribuição, há uma enorme quantidade de material não bíblico entre sua biblioteca que expressa a variedade do pensamento judaico nos dias de Jesus. Em especial, um novo entendimento sobre o que alguns judeus esperavam a respeito do Messias, que difere da visão que já conhecemos do judaísmo. Os Essênios e seus hábitos eremitas no deserto também nos lembram o ministério de João Batista, chamado de A Voz que Clama no Deserto. Neste episódio, vamos conhecer as origens e pensamento de João Batista e comparar com o pensamento e crenças da comunidade de Cunham e como eles leram as profecias. Lembre que esta é uma série e você pode conferir os episódios anteriores nas playlists aqui do canal buscando pela série Século de Cristo ou consultando outras séries e temas de seu interesse. Se gostar, curta e compartilhe, inscreva-se acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos, confira a nossa bibliografia em anexo e lembre que as imagens a seguir são meramente ilustrativas, retiradas de seu contexto e reinterpretadas em nossa narrativa. O canal Observatório Sete se mantém fiel à sua proposta de estudo interdisciplinar em sete assuntos, sendo eles a História, Arqueologia, Antropologia, Filosofia, Ciência, Arte e Teologia. Lucas 1,80 menciona que João Batista foi criado no deserto, mas a questão é, quem o criou? Lucas informa que os pais de João Batista eram levitas que moravam numa cidade montanhosa de Judá, enquanto os essênios e a comunidade de Cunham estavam apenas a oito quilômetros de onde João Batista surgiu pregando e fazendo batismos. Os essênios tinham entre eles muitos levitas que se uniram a eles por repudiar o sacerdócio corrupto imposto pelos romanos, que não descendia da linhagem adequada, enquanto os essênios levitas se diziam sacerdotes da linhagem de Zadok, o sumo sacerdote mencionado em 2 Samuel 8,17 e 1 Crônicas 24,3. Então, não é difícil que Zacarias, o pai do Batista, fosse um levita simpatizante dos essênios, porque, sendo o homem piedoso, estaria descontente com a administração que liderava o templo. Flávio Joséfo nos informa que os essênios criaram filhos de outras pessoas, e assim, não é difícil que Isabel e Zacarias, já muito idosos quando João nasceu, vendo a matança de Herodes em Belém e sabendo que eles eram parentes de Jesus que estava sendo procurado, teriam entregue o menino João Batista para ser criado no deserto, na comunidade essênia de Cunham. É claro que isso tudo é só uma possibilidade e não uma afirmativa, mas, ainda que João Batista não tenha estado entre os essênios, o estudo deste grupo colabora para mostrar que João Batista é um personagem historicamente em harmonia com o que encontramos em seu tempo. Vejamos agora algumas semelhanças entre os essênios e João Batista. Os essênios eram um grupo que considerava que o judaísmo estava perdendo sua identidade religiosa e buscavam um reavivamento e uma reforma espiritual. Essa era a exata mensagem de João Batista, convocando os judeus ao arrependimento. Muitos dos essênios se tornaram vegetarianos e temos bons indícios que João Batista havia se tornado vegetariano, ou quase isso. Mateus 3.4 informa que João vivia de uma dieta muito simples de gafanhotos e mel silvestre. Na realidade, o gafanhoto é um alimento muito conhecido entre os povos orientais e considerado próprio ao consumo pelas leis bíblicas de Levíticos 11. E João estaria em harmonia com os costumes de sua região e época. Mas também existe uma outra interpretação da palavra grega, que é corretamente traduzida por gafanhoto, onde alguns leitores defendem que ela também dá margem para ser traduzida por plantas silvestres, como a alfarroba da espécie Ceratonia Sliqua, que seria o alimento de João Batista. Assim como alguns essênios que eram vegetarianos. Esta planta que produz vagens é atestada por diversos autores de que tradições muito antigas, inclusive nas igrejas de língua grega, interpretavam que acres, a palavra traduzida por gafanhoto, se referia à planta que, curiosamente, em diversas línguas europeias, ainda é chamada de pão de São João. E acredita-se que este nome veio de peregrinos que aprenderam esta tradição visitando o Oriente do período antigo. Qualquer que seja gafanhoto ou vagem, sabemos que ele não comia carne como as demais pessoas. E Lucas 1.15 apresenta que João Batista era abstemio de bebida forte e vinho. A recusa do álcool estava relacionada ao voto de Nazireu, que era um voto da Torá, que chamava atenção para uma reforma espiritual, iniciando pelos hábitos de saúde. Quando a pregação de João Batista iniciou, ele apareceu como um reformador prático, tentando chamar atenção para a necessidade de mudança de hábitos de saúde, fugindo da glutonaria e abandonando a beberragem para ter uma mente sadia através de um corpo sadio. Lucas 1.17 diz que ele converteria os desobedientes à prudência dos justos e vemos que Jesus reconheceu isso ao elogiar João. Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis? Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Lucas 7.25 Para Jesus, João Batista não era um caniço agitado ao vento das opiniões? Um Maria vai com as outras, como se diria em nossa época. Ele era um homem de vontade firme e quem é capaz de disciplinar seu apetite é capaz de disciplinar toda a sua vida. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizeis, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Lucas 7.34 O que Jesus diz ao mencionar que ele veio não comendo pão e nem bebendo vinho é que quando ele pregou o domínio próprio através de exercícios dietéticos, os mestres não aceitaram e agora, de maneira hipócrita, aqueles que eram os verdadeiros glutões e beberrões tentavam colar esta calúnia em Jesus. Outro ponto de semelhança entre João Batista e os essênios é que embora o judaísmo já praticasse banhos de purificação ritual, em Qumran estes banhos rituais de imersão tinham o mesmo sentido escatológico e como símbolo de arrependimento que João Batista adotou. É quase impossível não conectar João e os essênios neste ponto. Portanto, os indícios são fortes de que ele tenha sido um essênio. Entretanto, também há grandes diferenças entre eles, o que demonstra que se ele foi, não quer dizer que ele continuou sendo um essênio. Essênios costumeiramente se vestiam de branco, segundo nos informa Flávio Joséfo, mas João, à semelhança dos profetas antigos, como Elias, se vestia de pele de camelo, um estilo de viver bem rústico. Os essênios eram uma comunidade fechada e não dada ao evangelismo. João Batista, pelo contrário, atraía as pessoas ao deserto, onde fazia evangelismo para pessoas muito diferentes, inclusive romanos. Soldados e publicanos não eram aceitos pelos essênios, mas João Batista pregou para eles. Não pediu que abandonassem suas profissões e apenas pediu que fossem honestos, como vemos em Lucas 3, 10 a 14. De forma que é muito possível que João Batista tenha sido criado entre os essênios, mas em algum momento divergiu deles e abandonou a comunidade. Vivendo sozinho no deserto, indo até as cidades para pregrar e atrair as pessoas à beira do rio onde batizava. Entretanto, há ainda uma outra grande similaridade entre os judeus essênios e João Batista que não mencionamos. O mais recente estudo da biblioteca destes antigos ascetas mostra que havia uma enorme pluralidade de entendimentos sobre o Messias e com similaridades ao entendimento cristão de um Messias que seria um servo sofredor. Alguns textos fazem supor a espera não de um, mas de dois Messias, ou seria a espera de dois tipos de vinda do Messias? Em alguns textos, há um terceiro personagem descrito como o profeta que viria junto com o Messias, o que nos faz lembrar o entendimento que o próprio João Batista tinha a respeito de si mesmo. O propósito daquela comunidade era se preparar para a vinda destas figuras. Há mais de 16 livros dos essênios sobre o Messias, entre hinos e estudos. Eu vou citar alguns deles onde notaremos enormes semelhanças com a interpretação cristã do Messias e do Antigo Testamento. O texto tem algumas falhas, os comentários entre colchetes são acréscimos nossos para fazer correlações, mas o que foi preservado é suficiente para entender. Repare que estes estudiosos eram judeus ortodoxos e o cristianismo ainda nem tinha sido revelado ao mundo. Hinos de ação de graças Isso lembra muito o uso que o Evangelho de Mateus faz de Isaías 9, 5. O texto a seguir, chamado de texto da ressurreição, demonstra com ainda maior clareza que alguns judeus, como estes essênios, esperavam o Messias que fizesse curas, controlasse as forças da natureza e ressuscitasse os mortos. Apocalipse messiânico Texto da ressurreição Os céus e a terra obedecerão a seu Messias, o Senhor cumprir gloriosas coisas como nunca jamais houve, pois ele curará os enfermos e ressuscitará os mortos e trará as boas novas aos pobres. Este texto parece uma referência a Isaías 61, verso 1, e o próximo texto conecta o Messias com as profecias de Isaías e Daniel 9, e a profecia das setenta semanas, que seria importante você já ter assistido o especial que fizemos aqui no nosso canal, no link que está disponível sobre a interpretação da profecia das setenta semanas. Livro Essênio de Melquisedeque Este é o dia segundo a qual Deus havia falado por intermédio do profeta Isaías, que disso quão belos são sobre os montes os pés dos mensageiros que proclamam a paz, que trazem boas novas, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, seu Elohim reina. Eis a interpretação, os montes são os profetas e os mensageiros do Messias do Espírito, para aquele do qual Daniel disse, o ungido, um príncipe. Historicamente, judeus e cristãos têm discordado sobre a interpretação do livro de Isaías, tanto quanto os eventos finais da história do mundo, quanto sobre o Messias, em especial sobre o poema do servo sofredor de Isaías 52, 13 até 53, 12. Judeus têm insistido que o servo de Deus em Isaías é o próprio Israel como povo, e estão corretíssimos, pois o texto de Isaías 44, verso 1, 8 e 45, verso 4, e ainda 49, verso 3, provam que eles estão certos. Nestes textos, Israel é chamado de servo de Deus. Entretanto, cristãos também não estão errados, pois no poema do servo ocorre algo diferente ao se referir ao personagem como o próprio Messias, e veremos a seguir que judeus essênios, antes dos cristãos, já entendiam este servo como o Messias e não como o povo judeu. Perceba a semelhança entre os textos dos hinos compostos pelos essênios e a linguagem de Isaías 53. Hino da autoglorificação. Quem tem sido desprezado como eu, e quem tem sido rejeitado pelos homens como eu, e quem se compara a mim em tolerar o mal, ou suportar o mal? Quem, como eu, dentre os anjos, sou amado do rei, a companhia dos santos? Este trecho se parece com Isaías 53, 1 a 2. Quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Outro trecho dos essênios. Quem foi considerado desprezível como eu, e no entanto, quem igual a mim em minha glória? Este trecho se parece com um, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Esta relação dos escritos do mar morto com Isaías, prova que havia judeus antes dos cristãos, entendendo que o poema do servo sofredor tratava do Messias como uma pessoa, como um indivíduo. Este trecho da Bíblia é o último e mais importante dos cânticos do servo em Isaías. Que neste trecho, o servo deixa de ser todo o povo de Israel, e se dirige ao Messias específico, que pode ser entendido assim por três argumentos. Número 1. O poema de Isaías 53 descreve um homem de dores que ganha uma nova vida após a morte, como dito em Isaías 53, 8. Isso não poderia ser personificação de um povo inteiro, pois a ressurreição ou a vida gloriosa após a morte não pode ser coletiva, ela é individual. A vida eterna é sempre um assunto individual. Número 2. O servo de Isaías é descrito como inocente e sofrendo injustamente, e tal não é verdade para o povo de Israel. O próprio início do cântico em Isaías 52, verso 1, até o verso 15, descreve como Deus está trazendo Israel de volta do cativeiro em Babilônia. E por que Israel foi para a Babilônia? Isaías capítulo 1 diz que Judá é uma nação rebelde. Isaías capítulo 2 até o 4 diz que Israel seria julgado. Israel é tratado como um povo que sofre por seus próprios pecados. Você pode conferir em Isaías 40, verso 1, 42, 24 a 25, 43, 27 a 28 e no capítulo 50, verso 1. Como esta nação que está sofrendo por seus pecados pode ser o mesmo servo descrito em Isaías 53, 11, descrito como meu servo o justo que está sendo injustiçado? Além do mais, Isaías 53, verso 3, diz que este servo sofredor, ele sarou o povo de suas doenças, limpou de seus pecados e o verso 12 conclui dizendo que ele intercede pelos transgressores. Como o povo inteiro de Israel, descrito em Isaías 50 como uma mulher infiel, repudiada por seu marido, pode ser o servo de Isaías 53 que é justo e está intercedendo por estes transgressores? Número 3, de Isaías 53, verso 2 em diante, o profeta usa pronomes diferentes, utilizando o pronome nós para designar ele e o seu povo, que é Israel, e o pronome ele para designar as ações do servo sofredor em prol deles, o povo de Israel. É prova óbvia que estamos falando de personagens diferentes, sendo um o povo do profeta e o outro o servo, que entendemos ser o Messias. Veja um exemplo de como é impossível que o servo do capítulo 53 seja o povo de Israel, pois o servo está em contraste com o povo do profeta. Repare na contraposição dos pronomes ele e nossas. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, verso 4. Embora o pensamento judaico dominante era que o Messias deveria ser um general militar vitorioso, o povo da aliança parece ter se esquecido que antes de vencer o mal, o Messias seria ferido, como já predito em Gênesis 3, verso 15. Ao contrário de Israel, que Isaías diz estar sofrendo por seus próprios pecados, Isaías 53, verso 5, diz que o servo sofredor seria transpassado pelas iniquidades do povo e não das dele. O verso 6 descreve Israel como um rebanho de ovelhas desviado, enquanto a iniquidade deles cai sobre ele, o servo, levado no verso 7 como ovelha muda ao matadouro. No verso 7, ele é a ovelha, e no verso 11, diz que ele está levando as iniquidades deles, e essa é a exata linguagem do ritual do santuário, onde uma ovelha era levada pelo pecador em busca de perdão, que confessava sua culpa sobre o animal, simbolicamente seu substituto no castigo de morte em consequência do seu pecado. Nunca o povo de Israel poderia ser o substituto do próprio povo. Não à toa, João Batista, ao identificar Jesus, disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era leitor de Isaías, até a ideia de batismo como purificação ritual adivinha de Isaías. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, Isaías 1, verso 16. Quando Mateus 3 descreve a pregação de João Batista, Mateus está compondo seu evangelho na forma de um midrash judaico. Um midrash era uma história composta de tal forma comparativa para ensinar através da associação de personagens ou fatos. Mateus compara Jesus com Moisés, pois ele nasce e tentam matá-lo. Depois ele foge ao Egito, como Moisés que esteve na casa de faraó. E a seguir, a família de Jesus volta do Egito. E Mateus compara com Israel voltando do Egito, citando o profeta Oséias, capítulo 11, verso 1. Jesus passará 40 dias no deserto, segundo Mateus, com Moisés 40 anos no deserto ou 40 dias no Monte Sinai. Mateus está se esforçando para apresentar aos judeus que toda a sua história nacional aponta para Jesus. Mas o evangelista em seu midrash tem especial apreço pelo profeta Isaías. Mateus demonstra como o nascimento de Emmanuel no tempo de Isaías prefigura o nascimento de Jesus como príncipe da paz. A seguir, ele compara João Batista como o arauto anunciado em Isaías 40. Isaías 40, que é o texto citado em Mateus 3 por João Batista para descrever a si mesmo como a voz que clama no deserto, Lá em Isaías é um texto originalmente anunciando a libertação dos judeus sob Ciro, descrito como Messias ou ungido para libertar Israel. Mas quem é a voz que clama no deserto em Isaías 40? Isaías 40 anuncia que Deus está voltando a Jerusalém após o cativeiro do seu povo na Babilônia. E assim, o arauto manda preparar o caminho para a chegada de Deus. Com o retorno do exílio, a cidade precisa ser reedificada. E segundo Daniel capítulo 9, inicia-se a contagem das setenta semanas proféticas, ou em linguagem literal, os 490 anos, que antecedem a chegada do Messias. Por isso, os evangelhos conectam Isaías 40 com Malaquias capítulo 3, ao entender que este arauto de Isaías 40, que manda o povo se arrepender e preparar-se para a visita de Deus em Jerusalém, é o mesmo que anuncia que o Senhor, o Messias, visitará o templo que foi reconstruído em Jerusalém. Malaquias 3, 1 Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. A quem vós buscais o anjo da aliança? A quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Uma vez que em Daniel 9, 25, sete semanas e sessenta e duas semanas proféticas são no princípio profético de cada dia por um ano, equivalente a 483 anos literais, elas iniciam em 457 a.C., quando Jerusalém teve ordem para a reconstrução total, e chegam até 27 d.C. Como vimos em episódios anteriores, Jesus nasceu antes de Heródeos o Grande morrer, e este morreu em 4 a.C., portanto, havendo um erro no calendário, e Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C., ou seja, conforme Lucas 3, 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério, sendo batizado por João. Cerca de 30 quer dizer que 30 anos era a idade aproximada e não a idade exata de Jesus. O quadro está completo para entender por que João Batista e Jesus passam tanto tempo em silêncio até iniciarem seu ministério. Jesus e João Batista estão na casa dos 30 anos por volta do ano 27 d.C., quando João chega à conclusão que é seu dever anunciar a chegada do Messias. Enquanto isso, em Nazaré, um anônimo carpinteiro também conhecia as mesmas profecias e entende que o tempo profético de Daniel 9 chegou. A carpintaria fica vazia e ele parte para o rio Jordão, ao sul, onde seu primo, que cresceu no deserto, muito próximo das comunidades de Conrã, está pregando o arrependimento e fazendo batismos. João Batista, descrito por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher, nunca precisou fazer nenhum milagre, mas estava cheio do poder de Elias, pregando o abandono do pecado. Nunca falou em línguas, mas viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer como uma pomba. Nunca escreveu nenhum livro, mas sabia mais sobre os profetas do que todos os homens do seu tempo. Não comia, não bebia e se vestia de forma primitiva. Vivia na mais rude natureza, sobrevivendo da terra, mas não se tornou um exclusivista religioso. E, pelo contrário, foi em busca das pessoas. Entregou seus discípulos, Aquele que veio depois dele morreu sozinho, desprezando os conchavos políticos e a pompa da religião exterior. E seu exemplo é uma grande lição para os que presumem ser arautos da volta do mesmo que ele anunciou a chegada. Aquele que veio depois do mesmo que ele anunciou a chegada.